Noite é um bocado, sonho com você E fico perguntado se teve o que fazer E pensar nessa rotina, só quero não, ódio Só quero corte, perigo, vou postar meu coração E pensar nessa rotina, só quero não, ódio Só quero mal, ódio, 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 ódio Só quero mal, ódio, perigo, vou postar meu coração O que a gente se vê, com todo lugar que vem do seu frio E garças pra se convencer, você sabe que eu quero não O que a gente se vê, com todo lugar que vem do seu frio O que a gente se vê, com todo lugar que vem do seu frio É um bocado, derry, não te amo, de novo Ficar com peixes, só que saiu com meu coração O que a gente se vê, com todo lugar que vem do seu frio E Terry, e Terry, eRS, e os arca fogo E não tenho nada que vem do seu frio Não tenho nada que é, com todo lugar que vem do seu frio E pensar nessa rotina, só quero não, ódio Só quero o óleo de mim, eu vou mostrar meu coração Quero sair dessa rotina, só quero o óleo de mim Só quero o óleo de mim, eu vou mostrar meu coração No outro dia a gente se vê, ocorre a guerra do céu Eu tô só de conversa, vou ensinar meu amor de mim Amare, 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 amare com os interesses Amare, amare, amare com os interesses Amare, amare, amare com os interesses É bom, não quero dizer E amare de Deus, e amare de Deus É bom, não quero dizer E amare de Deus, e amare de Deus É bom, não quero dizer Até agora a vez, ela vira em conta Toda paixão que eu quiser É recolhida, é demais Amare de Deus, e amare de Deus E não tem medo Mas a saudade é ex-são Quando ela não se lança Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Eu digo que ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita É bonita Eu digo que ela não acredita Eu digo que ela não acredita E a vida chega É a sensação de você Milhões de vezes Milhões de vezes A foda dessa delícia Eu sonho por mim Mas você nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não esqueço Amorita, Amorita Amorita, Amorita